Oi gente, a paz do Senhor, boa noite a paz do Senhor Jesus, eita glória, mais uma noite, mais uma live ao vivo com vocês, aqui na minha página no Facebook, já anunciei lá para os irmãos do Instagram que eu estaria aqui fazendo esta live aqui hoje com vocês. Oi Alair Santos, a paz do Senhor meu irmão, a todos que já chegaram, a todos que vão chegar, esta é uma live de esperança sim, porque eu creio na esperança que está no Rei da Glória, em Cristo Jesus, para a sua vida. Não sei como encontro o seu coração aí, viu? Mas eu te convido para adorar, enquanto você adora, cadeias se abrem, correntes se arrebentam, e quando eu falo de cadeias e falo de correntes, eu estou me referindo ao reino espiritual, viu? Deus vai libertar corações aqui nesta noite, te convido para adorar comigo, a esta presença que é linda, que é preciosa, que é a presença de Jesus. Vamos lá. E aos que vão chegando, vai compartilhando a live, viu gente? Vai deixando seu nome, vai deixando seu nome e adore comigo. Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença, que toma todo este lugar. Sinta a glória, sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Sinta Ele te tocando aí, vai, em nome de Jesus. Deus não se detém, se as lágrimas rolar, se a batida do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Deus não se detém, mas Ele viu e sabe curar. Ei! Deus te viu e sabe o remédio pra curar tuas feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita! Que presença é essa? Presença que mexe com o fronto, com a gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca tudo. Mas não perca tua presença, tua presença, Senhor. Ei, Viviane, oh glória, aleluia. Aleluia, Jesus está aqui. Aleluia, Jesus está aqui. Ele está na tua casa também. Ele conhece a tua estrutura. E eu posso te dizer como boca de Deus. Não pare, Ele está vendo. E colheu todas as suas lágrimas. E me trouxe aqui pra te falar. Pegue o que eu te entreguei. E volte para o mar. Que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha. Tem honra de Deus chegando aí. Não arque a rede, irmã. Jesus não quer que você pare, não. É, o desejo dEle pra sua vida é esse. Não pare, não desista. Oh, aleluia. Deus traz uma gota de esperança pro teu coração nesta noite. O povo já chegando aqui. Glória a Deus. Paz do Senhor pra você. Seja bem-vindo, viu? Cleide Assis. Juliana Martins. Gabriela Cunha. Cleide. Isso, vai deixando aí o seu nome, a sua cidade. De onde você está me assistindo. Aleluia. Eu profetizo sim pra você. Que o seu cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha. Deus vai te honrar. Não arque a tua rede. Não arque não. Oh. Glória a Deus. A voz de Deus é essa pra você aqui, viu? Não pare. Não desista. Não retroceda. Não entregue os pontos. Mesmo que esteja difícil. Que esteja doendo. Eu não sei como encontre o teu coração. Se você está enlutado. Perdeu um ente querido. Infelizmente nós estamos enfrentando um tempo ruim. Mas deixa eu te lembrar que Jesus é contigo. O Espírito de Deus, ele nos ungiu e nos capacitou para pregar o ano aceitável do Senhor. É por isso que eu abri esta live. Para poder liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Ao som dos louvores eu digo. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Mas dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tuas mãos... É assim que ele faz com você. A cada momento, a cada aflição, ele te esconde. Na presença dele. É o lugar que você precisa estar. Oh, aleluias. Canta comigo, vai. Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Porque está batida a minha alma, porque te afliges dentro de mim, espera em Deus Eu espero em Ti, Senhor, Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Senhor Deus Meu Deus Ei, Juliana Juliana Martins Coisa linda, gente Pessoas entrando aqui Radassa Lopes Josélia Josélia Candian Josélia, Deus te abençoe poderosamente A Regina Andrade Gente, a paz do Senhor Eu estou aqui adorando ao nome do Senhor Porque Eu senti de abrir esta live De estar fazendo esse período Abrindo estas lives aqui Na minha página Porque Eu entendo que nesse período É muitas pessoas Precisando ouvir da parte de Deus Uma palavra Ser alcançado através da palavra E a palavra, ela é a única que liberta Que traz paz e esperança Não tem como eu estar aqui E oferecer para você uma paz Que você não vai de fato, de verdade Encontrá-la, se não pela palavra A palavra, ela é a bússola A bússola que te leva Até a presença de Deus Até a eternidade com Cristo E tudo que você precisa saber E entender É que você tem um Deus Que se importa com você Apesar da circunstância Deus está contigo aí Nesta batalha Ele passa contigo no meio do vale Ele passa contigo no meio da provação Muitas das vezes Nós não vamos ser Não vamos estar Vamos dizer assim Isentos De passar por alguma tribulação Alguma aflição Mas nós temos um Deus Que passa conosco Ele passa contigo aí Nesta fornalha Nesta cova Viu? Ele é o mesmo de ontem Hoje e eternamente E eu creio que Ele está com você Deus está contigo Nesta peleja aí Em nome de Jesus Deixa eu te dizer Que Deus cuida de você Ele cuida sim Olha pra cá Você não entende Como o projeto não aconteceu Quando você orou E Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava E até pensava em desistir Mas Deus te segurou Pra você não cair Te deu estrutura e um caminho Pra você seguir Lembra quando se sentiu Tão esqueci A depressão te afastou Dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus Essa aprovação Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo Ele está escondendo Sabe por quê? No momento certo Quando Ele quer exaltar Quando Ele quer mostrar pra alguém Ele mostra Muitas das vezes não reclamo Da porta fechada É Deus agindo na tua história Quando você chorou Quando você chorou Marlene Miranda Marlene Miranda Gente, vocês estão me assistindo Legal, tão, né? Tá, só pra mim saber Ó Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar da tua casa Ele cuida da tua vida Eu declaro Deus vai cuidar da tua vida Sinta aí o cuidado de Deus O cuidado de Deus com a sua casa O cuidado de Deus com a sua vida Deus vai cuidar da tua casa Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você Vai cuidar de você Deus cuida de você Deus cuida da tua casa Deus cuida da tua família Deus está no controle da tua vida Ei, entenda isso em nome de Jesus Ele permanece no trono Isaías no capítulo 6 Isaías vai ver o Senhor assentado No alto e sublime trono Ô Glória Eu quero te desejar isso Que você creia Que você segure esta palavra Ele ainda continua no alto e sublime trono Ele cuida de você Ei, Viviane Oliveira Paz do Senhor Minha amada Tudo bem com vocês, gente? Então tá jóia Deixa eu trazer um pouco de esperança Pro teu coração aqui A presença do Senhor já é real aqui Nós queremos te sentir Deus Cortarão Escute isso Árvores cheias de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram Chega alguém e diz Acabou tua história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu Que a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mentira Deus está dizendo Tem vida aí Eu vou restituir Tem restituição pra tua vida A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça a voz de Deus que diz Ainda há esperança Filho Recebe alegria aí Eu não sei como você chegou aqui Mas Jesus está presente E aonde ele chega A tristeza tem que saltar de alegria Ele está aqui Eu sinto ele aqui Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida Restaurar E ele vai restaurar a sua também Ainda bem Que a resposta vem do céu Que a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Deus está dizendo Tem vida aí Eu vou restituir Mas a esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Se da se o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Que ainda há esperança Tua alegria Tua alegria vai chegar Tua alegria vai chegar Tudo novamente Ele é especialista em colocar Aquilo que está fora No seu devido lugar Jesus está presente aqui Ele está neste culto Recebe aí meu irmão Abra o teu coração Para adoração Você pode ter sido Até uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Deus vai tua vida Restaurar Oh, Ele vai restaurar Os teus sonhos E a tua fé É isso mesmo Que Ele vai fazer aqui Com a tua casa Com a tua família Com o teu ministério Eu profetizo Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé Sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Ele vai restaurar A tua vida E hoje todos nós O servimos com alegria Oh, aleluia Canta comigo, vai Eu sei que a esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Vai crescer Vai produzir Você que é estéreo Vai gerar Ei, eu profetizo isso Sobre a tua casa Eu profetizo isso Sobre o teu vale De repente você está Como naquela visão De Ezequiel 37 Os ossos secos Oh, aleluia Mas olha, observe Deus coloca Ezequiel No meio do vale Para que ele tenha Uma visão ampla Do seu cenário De repente você está Olhando para o seu cenário Dizendo Cássia Não tem jeito Cássia É impossível Cássia É impossível Uma cura É impossível Uma libertação Você precisa Decidir Qual a palavra Que você Vai ficar Se é a palavra Dos homens Se é a palavra Do adversário Ou se é a palavra De Deus Eu não sei você Mas eu fico Com a palavra De Deus Tem gente aqui Nesta live Que está Debaixo De uma palavra Eu fui Eu fui uma árvore Cortada Mas ao cheiro Das águas Vi Deus restaurar Já vi Deus curar Eu já vi Jesus salvando Ele vai tua vida Restaurar Deus vai restaurar Casamentos aqui Deus vai restaurar A tua sorte A tua alegria Recebe restauração Em nome de Jesus Aleluia Daqui a pouquinho Eu quero orar Por você Eu quero orar Pela tua vida Eu quero orar Pela tua casa Gente Eu quero pedir Pra vocês Tem gente falando Que a live Tá travando Que a live Tá travando Pois é Você que está Na live Deixa eu te pedir Algo Em nome de Jesus Compartilha a live Não fica só aí Parado Assistindo a live Não É muito importante Você compartilhar A palavra de Deus Eu creio que Deus Habita em meio Aos louvores Enquanto nós oramos Enquanto nós Clamamos Louvamos o nome Do Senhor Deus está do outro lado Libertando Nós Nós temos as redes sociais Hoje em dia Pra isso Pra poder abençoar vidas Tem gente que usa A rede social Pra fazer fofoca Pra Vamos dizer Pra monitorar A vida alheia Pra ver Quem está fazendo Ou deixou de fazer Simplesmente Por uma curiosidade Mas não Eu creio Num povo Que usa as redes sociais Pra abençoar pessoas É isso que eu estou fazendo aqui Estou usando o dom Que o Senhor Me concedeu Me confiou Para abençoar a sua vida E eu peço que você use A mão que o Senhor te deu A inteligência que o Senhor te deu Pra abençoar alguém Entende? Então pega esta live aqui Já entra compartilhando Joga no grupo de oração Joga no grupo dos amigos Compartilha no teu Facebook Cássia eu preciso de oração Cássia eu preciso ouvir Deus falar Pois é Mas enquanto você fica No egoísmo De querer só pra você Existem pessoas precisando também Então compartilha meu irmão Compartilha minha irmã Seja boca de Deus Nesse tempo Nesse tempo Onde a incredulidade Onde o amor de muitos Estão esfriando Porque é esse o tempo Em que o amor de muitos Esfriariam Nós já estamos vivendo isso Mas eu creio em remanescentes Eu creio em homens E mulheres de Deus Que são usados Pelo Senhor Seja um evangelista Nesse tempo O que é ser um evangelista Cássia? É publicar o evangelho É compartilhar o evangelho De Cristo Então compartilha esta live Você é Deus Você é de Deus Aqui na terra É você que Deus está usando Nesse tempo Então compartilha a live Vamos lá Vamos adorar Isso Isso gente É isso mesmo Deixa Deus te usar aí Eu quero liberar Esta palavra cantada Sobre o teu coração Filho Tá chorando Por quê? Se você Tem um Deus Que cuidar De você E ele não te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando Me mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Eu amo este louvor Lembrar de todos os livramentos Que você passou Nem era pra você estar aí Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Ele falou Ao teu respeito Marlei Aonde colocar a mão Abençoado será Não chores Quem cuida de você Não dorme Se você crer que Deus está cuidando de você Comenta que eu creio Que Deus cuida de mim Que ele cuida Ele cuida da minha família Ele vai cumprir Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Comenta aqui vai Eu creio Que Deus está cuidando de mim Diga eu creio Diga eu acredito Que Deus cuida de mim Ei confessa aí com a tua boca Meu irmão A verdade era Nem era pra você estar aí Mas Deus falou assim Luciene vou levantar Ele já te abençoou Luciene Ele já te abençoou Regina Aleluia Filha Não chores Quem cuida de você Não dorme Não Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Eu te dizer Que vai acontecer Deus mandou Eu te falar Que essa prova Vai Passar Bem-aventurados Os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados Que tem fome Sede de justiça Sede de justiça Porque serão fartos Bem-aventurados Misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia Bem-aventurados Os limpos de coração Porque verão a Deus E bem-aventurados Os pacificadores Porque serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Os perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus E bem-aventurados Sois quando Por minha causa Vos injuriarem E vos perseguirem E emitindo Disserem todo mal Contra vós Regozijai-vos Exaltai Porque é grande O vosso galardão Nos céus Diz o Senhor Oh, aleluia Ele é na tua vida Meu irmão Deus é contigo Dalvarina Isso Michele Amaral Glória a Deus Pela tua vida Viu? Deus é contigo aí Deus está no controle Uma live de esperança Porque Eu creio Que Deus é especialista Em tornar dias difíceis Em dias de maiores experiências Com Ele Por isso eu te convido Para adorar Libera o teu coração Coloca a mão sobre o teu coração E diga Pai, recebe o meu louvor Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida Jesus E eu nunca me cansarei Eu posso ouvir a tua voz Aqui E ela é mais doce Do que o meu Que me tira Desta prova Gabriel um abraço Para o bar E me leva Até o céu Eu vou orar por você Daqui a pouquinho Viu? Já vi fogo e terremoto Um vento forte que passou Eu já vivi muitos perigos Quantos perigos Mas tua voz Me acalmou Cidadias Ele dá ordem Às estrelas E ao mar Aos seus limites Eu não sei você Mas eu sinto Tão segura Jesus No teu colo Ó Altíssimo E não há ferrório E nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doença E nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que Tudo criou Pois tua palavra Escuta isso É pura Escudo Para os que nele Crê Eu creio em ti Eu creio em ti Senhor Diga eu creio Diga eu acredito Nesta presença Aleluia Presença Que cura Jesus está curando Nesta live Canta irmão Não há ferrório E nem porta Que se fechem Diante da tua voz Se ele decidir Liberar uma palavra Aqui Tudo volta Ao seu lugar Os hospitais As UTIs Ficam vazias Porque ele é o dono Da cura É ele que cura Ele cura sim Se ele quiser Ele cura Se ele quiser Ele muda a história Da nossa nação Mas existe um propósito É necessário Muitas das vezes É necessário Passar por algumas Tribulações Para engrandecer O nome do Senhor Aleluia Aleluia Jesus está aí Meu irmão Você acha que ele está Omisso com todas Essas situações Que nós estamos enfrentando Nos dias de hoje Jamais Ele está presente Ele está contemplando Mas ele quer o teu louvor Ele quer a tua adoração Levanta a sua mão Na sua casa Vai Por toda a minha vida Oh, 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 oh Meu Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a tua vida Senhor Eu não, não, não Não te deixarei Já vi fogo E terremoto Eu presenciei milagres Eu já vi meu Jesus Curando do câncer Eu já vi meu Jesus Curando da depressão Eu já vi o meu Jesus Trabalhando em corações Eu já vi meu Jesus Salvando aquele que estava Perdido Mergulhado no lamaçal Do pecado Eu já vi maravilhas E é por isso que eu profetizo É por isso que hoje eu canto É por isso que hoje eu canto E eu profetizo sobre a tua vida Por quê? Porque eu sou prova disso Eu sou um milagre da parte de Deus Eu sei que você também é um milagre Lembra dos livramentos? Lembra? Ouça a voz de Deus aqui Ela é mais doce Ela é mais doce do que o mel Que te tira desta prova Ele te leva até o céu Não há ferrório Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença Deus está me mandando dizer aqui Que não existe poderes Que não se encurvem Que não se dobram Que não caem por terra Diante da voz do Senhor Eu creio Senhor Eu creio Senhor Que diante da tua voz Não há poderes Não há potestade Não há obra de macumbaria Não há obra de feitiçaria Não existe demônios Que possam resistir A presença de Deus Aleluia Canta comigo vai Não há ferrório E nem portas Que se fechem diante da tua voz E não há doença E nem cura Ei Clarice Ô minha amiga Recebe aí a palavra de Deus Sobre a tua vida Não há poderes que resistam A glória de Deus Quando ela se manifesta Através da vida do crente Através daquele que serve a Jesus Ô minha irmã Não há poderes que resistam Não há potestade Não há inimigos Não há pessoas enviadas por Satanás Ô a Natalina Recebe esta palavra Minha amiga Deus está contigo aí Eu sinto graça de Deus aqui Eu sinto graça de Deus aqui Deixa eu orar por você Porque eu já estou finalizando esta live Mas eu quero abençoar o teu coração Pessoas que neste momento Estavam em casa Talvez tristes Abatidas E aonde esta live chegar Eu quero que chegue também A presença de Deus Eu profetizo que vai chegar Uma gota de esperança Vai chegar refrigério Vai chegar socorro da parte de Deus Eu profetizo Deixa eu orar por você Deixa eu orar pela tua casa Deixa eu orar pela tua família Se você acredita no poder da oração A oração ela é uma ferramenta do crente Daquele que acredita no Senhor No Pai, no Filho e no Espírito Santo Então deixa eu te pedir Não pare de orar Mas ore para aquele Converse A oração é um diálogo É uma conversa Mas clame Aquele que realmente pode fazer Por você E o único que pode te socorrer O único que pode te libertar Transformar E trazer a solução que você busca Não existe outro Somente Jesus Jesus é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida E ele mesmo disse Não é palavras minhas Ele mesmo disse Eu sou O caminho A verdade E a vida E ninguém 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 Vem ao Pai Senão por mim Oh glória Se você deseja receber Jesus aqui Como seu único E suficiente Salvador Você pode deixar aí o seu comentário Dizendo Cássia Eu quero me render A Jesus Eu quero aceitar A Jesus Cássia Eu quero fazer uma aliança Com Deus aqui E Deus com certeza Estará Te recebendo hoje Como filho De fato Como um filho Como uma filha Tá E eu quero orar por você Eu já estou finalizando a live Mas eu quero orar por você Pai na tua presença Senhor Esta presença tão graciosa Esta presença tão doce Oh Deus O Senhor nos constrange Pai A tua presença nos constrange Pai em nome de Jesus Diante da tua presença Pai Existem pessoas agora aflitas Senhor Pessoas que se encontram em cadeias espirituais Aprisionadas Pai Pelo medo Pela depressão Aprisionadas e acorrentadas Senhor Pelas algemas do pecado Oh Deus Em nome de Jesus Na tua presença nós entramos Pai Nos humilhamos diante de ti É tempo de orar É tempo de clamar É tempo de nos submetermos a tua vontade É tempo Senhor de nos prostrarmos diante de ti Em espírito e em verdade Reconhecer que nada somos Pai Oh Deus Eu sei que o Senhor não nos abandonou Tu não abandonas um filho teu Eu creio Que a tua presença sobre nós Que o Senhor está aqui Pai Sobre cada coração Pai Eu profetizo vida Eu profetizo esperança Em dias difíceis Em dias de tribulação Em dias de tormenta Em dias Em que o medo O Senhor vem tirar a nossa paz O medo está tentando nos desestabilizar Na tua presença Mas eu creio num tempo Senhor Em que o Senhor está nos fazendo forte Está nos dando a resiliência Pai Está nos dando a experiência contigo Pai Neste momento e neste tempo Eu profetizo sobre cada vida aqui Senhor O milagre A cura O refrigério A vida Oh a vida Oh a vida A esperança A alegria O amor Oh Deus Oh Deus Oh Deus Coloca em nós O teu amor Senhor Quanto o Senhor Deixaram de Amar o próximo Quanto o Senhor Estão olhando Para si Olhando Para o próprio Umbigo E esqueceram Que o mandamento Do Senhor Do Senhor Foi amar o próximo Como a si mesmo Como o Senhor Nos amou Assim precisamos Amar também Pai Em nome de Jesus Pai Alcança famílias aqui Alcança vidas Filhos Mães Pais Oh Deus Aqueles que estão Aflitos Desesperados Pensando que é o fim Pai Restaura o coração Nesta hora Pessoas aqui Se entregando Para ti Pessoas que estão Levantando a mão Senhor E dizendo Pai Que precisam De ti Reconhecendo A dependência Do teu espírito Enche ele Senhor Conforta Esse coração Pai Que está agora Passando por Período de dor Passando Senhor Pelo luto Pela dor Da separação Senhor Em nome de Jesus Pai Mostra para esta família Mostra para esta vida Que existe Eternidade Aleluia Existe Eternidade E eternidade Com ti Senhor Em ti E contigo Aleluia Em nome de Jesus Pai Eu oro Eu abençoo A cada um A cada um Que está assistindo A esta live A cada um Que vai assistir Depois Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Deus te abençoe Fique com Deus Renata Minha irmã Beijo Beijo Minha irmã Te amo Deus te abençoe Viviane Rodrigo e Bianca Patrícia Vasconcelos Teles Madonna Madonna Teles Camila Deus abençoe a todos Gente Fiquem na paz do Senhor Agora eu vou abrir Eu vou abrir uma live No meu Instagram Se você quiser me seguir Lá no Instagram E participar Desta live Meu Instagram É Cassi Oliveira Cantora Tá Arroba Cassi Oliveira Cantora Lá você vai poder Continuar adorando A Deus comigo Estou indo pro Instagram Agora Tem gente no Instagram Me esperando Precisando ouvir Também Da parte de Deus Uma Palavra Então olha Deixo aqui o convite Pra vocês Finalizo esta live Vou abrir outra live Lá no Instagram Vem comigo adorar Tá Isso Natália Vamos pro Instagram Cassi Oliveira Cantora É o meu Instagram Eu vou abrir uma live Lá agora Agora Vou finalizar esta aqui E vou estar indo Pro Instagram Tá Clarice Te espero lá Tá Guilherme Te espero Natália Todos que estão aqui Beijo no coração Gente Compartilha a live aqui Vamos abençoar pessoas Deus te abençoe Fique na paz do Senhor